O Sandro é do pneu! O Sandro está muito habituado! Não, mas ele tem uma rotura no bicep e... Eles não deixam ficar até quando eles conseguirem! E é? Está alto até ao caralho! Foda-se! O que é isso? Mais baixo! Foda-se! Olha para aqui, lembra-se do que é? O Sandro estava assim direitinho, ele está assim! Olha, vai-te foda-se! É assim, até ficas meia hora cara! Assim ele pode baixar à vontade! Está muito alto! O Sandro não vai baixar! Drop it! Foi um mal-dravido! Larga essa mer! Não vai ganhar nada, vai-se foder! Vai-se foder! Olha, olha! Cada vez está a ficar melhor! Se tivesse que ir vindo de prova, ia a vez da merda! Foda-se! O Sandro está em primeiro! Foda-se! Olha! Sem treinar nenhum caralho! Falta mais uma ou não mais? É o pneu! E seja hoje, não é? Olha! E as coisas? Também se ele fizer melhor, o Sandro ficasse tudo! E as mal! Olha! Os meninos não gostavam! Eles não gostaram! Eles não gostaram! Eles não gostaram! Ele está com o rasgou! E eles não quiseram! E eu pego! Eu faço! Larga isso pá! Nunca eu sei! Iiii! 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 Ninguém bata caralho! Os portugueses somos o quê caralho? Os portugueses somos o quê caralho? Foda-se para os nossos não batem caralho! Isto é mesmo! Este país! Este país é mesmo! Este país! Este país! Larga! Larga! Também se ele ganhar, o Sandro fica em cima! Não quero saber! Quem é? Quem é? Quem é primeiro? É Aldraba! É Aldraba! É Aldraba! É Aldraba! Como vai chegar? 30 segundos! Larga! Não! Claro! Então és portugueses ou és o quê? 40 segundos! Larga! 40 segundos! Ah! Já está em casa! Falta a baixar! 50 segundos!